Como prometido, resolvi fazer um vídeo da baratinha que o Ricardo comprou para os gatos. A perninha dela são cerdas que quando vibram ela faz andar para frente. Os gatos adoram. Não é legalzinho? Eu vou fazer um teste agora. Reparem a bagunça. Eu coloquei umas caixinhas aqui para distrair eles. Vou ligar. E quando a baratinha fica de ponta cabeça, como ela vibra, ela mesmo se desvira. Deixa a baratinha andar, gataiada. Vocês estão muito violentos. Eu faço quando é baratinha na caixa. Pina, ma caixa. Tchau, tchau. 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 Tchau.